Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. Hoje a gente tirou a tarde pra fazer caldo de cana. Ontem minha irmã veio me visitar e ela trouxe um fecho de cana. Minha irmã Sueli e o esposo Tonrito. Eu não sei como ela conseguiu trazer tanta cana na moto. E olha que ela mora distante, viu? Distante, distante demais daqui. Mas ela conseguiu trazer um montão de cana. E agora a gente tá raspando a cana. A gente raspa, tira essa parte preta. Tira, em muitos lugares tem umas broquinhas e a gente retira. Pra que o caldo fique bem limpinho, sem nenhuma impureza. Paulo logo cedo já lavou aqui a nossa engenhoca, tudinho. Porque faz um bom tempo que a gente fez. Então a gente lavou depois que a gente utilizou. E quando a gente vai utilizar, a gente lava de novo. Porque pega uma poeirinha. A gente tem que fazer essa limpeza. Aí, a gente aqui já tá eu, Paulo, Tonho, Diego. A gente tá esperando Cris e Ronaldo, que é o pai de Diego. Porque esse serviço é puxado, viu? Esse serviço é de muita gente, muito trabalho, muita força, viu? Porque ficou bem pesado, bem pesado mesmo. Cris já tá chegando aqui. E já tá chupando jabuticaba. E vai ajudar a gente aqui a terminar de raspar. A gente separou umas pra plantar. E o restante a gente vai fazer caldo. Eu acho que vai dar uma quantidade boa, viu? Porque bastante, bastante mesmo. E assim, pra você que tá chegando agora no canal, não esquece de deixar o teu joinha. Se gosta aqui do conteúdo que a gente posta, se inscreve no canal. A gente tem uma playlist recheada de vídeo pra vocês. E a gente tá sempre tentando produzir conteúdos novos pra trazer pra vocês. E a gente aqui, já faz um tempo que a gente fez a nossa engenhoca, que o Paulo que construiu, né? E a gente não tinha feito nenhum vídeo assim, mostrando direitinho realmente o processo. Porque a gente não tinha cana suficiente. Uma vez a gente fez com as duas que o Paulo trouxe lá de baixo, que quase não tinha caldo. A gente morreu, quase. E só saiu um pingo de caldo. Outra vez o Ronaldo trouxe umas duas da casa dele. Outra vez a gente pegou ali em Dona Zefinha. Mas sempre era pouquinho, muitas vezes, no Dona Zefinha mesmo, que a gente fez. A gente fez já quase de noite. Aí não dava pra gravar. Aí hoje é domingo. A gente tá fazendo esse vídeo aqui no domingo, tá certo? Não sei qual dia que vocês vão estar assistindo, ou que a gente vai publicar. Mas a gente tá aproveitando. A gente sempre faz os vídeos da gente, a maioria, sábado e domingo. Que é quando a gente tem tempo suficiente pra parar um pouco, pra produzir. Parar um pouco das nossas lutas, das nossas rotinas, né? E hoje aqui eu acho que a gente vai fazer um montão, viu? Porque essa cana, minha irmã falou que ela é muito, muito, muito cheio de caldo. Ela parece dura, viu? Mas ela disse que ela é boa. É ideal pra fazer isso, pra fazer caldo de cana. Então, bora. Pra não se alastar demais aqui, não ficar muito longo. Vem com a gente viver mais essa aventura. Preparando caldo de cana na nossa engenhoca. Vamos finalizando aqui de raspar a cana. E vamos que vamos. Aproveitar que hoje tem muita gente. E pra gente dividir aqui o peso. Porque é pesado, viu? E tem que botar a cana aqui. Eita, a gente tá dando bem, Ronaldo. Vai, tá ajudando a gente, hein? Ajuda, Ronaldo, Toninho, do outro lado. Eu vou morrer. Eita, poxa, a gente nunca morreu tanto no primeiro desse jeito, Paulo. Eu acho que esse meu não é que esse é, não. Não vou no meu, João. Vai limpar os teus olhos, Paulo. Eita! E tô dizendo que não tinha água, que ela é dura. Espera aí, pô. Não, não, vai fazer a vantagem. Vai. Ela já trouxe ali. A gente vai passar só ali, aí só. Depois eu passo pro bolo. Não, Paulo, dá pra passar mais um. Essa daí tem muita água. Devagar. Mas também é igual a água, né? Amarelinha, eu acho que a amarelinha é mais doce. Não, 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 não. É a mesma. Vai passar, não. Vai passar, não. Segurei pra ver se ela... Mas é assim, Toninho, é assim, Toninho. Vai, Toninho. A voz é pra morrer. Já, Magrinho, vai pra trás. Vagazinho, vagazinho pra ela exprimir. Só passa essa vez, hein? Mas ela vai passar, porque pegou a parte ali. Vem, venga, Toninho. 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 Eu acho que o Ronaldo tava era com razão. Eu acho que vai dar bem essa vasinha cheia, né? Vamos virar ela de novo. Não, essa não. Porque Paulo... Já começou a safadeza, já. Não é doce, não. É. Tem outra. Tem outra. Ah, mas eu vou ali, já vem. Eita. É, mas ele vai não ver mais. Olha. Eita, Jesus. Agora é mole, é mole. Tem papel até frio. Ah, mas vai de cima. Vem. Oi? Oi? Eita, Jesus. Foi porque chorou, né? Ela deu mais água. Ficou mole. Opa, não. Força, Toninho. Tão pegando, hein, pode. É, tá pulindo. Eu tava voando, voltinha. Vai pegando. Eu tenho apanhão. Não, pega, irmão. É, quase que fica muito... O lado é mais vago. Pera aí. Tão muito de água. Deu punhão, nada. É, mas fica só comigo. É, quase que eu tô pegando. 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 Eu tô pegando isso. Vem, vem devagar. Vem devagarzinho agora. Só pra sair dessa vez e a gente... Eita, com tanto. Ele também foi aqui, ó. Deixa ele vir. Bota uma de lado aí. Uma de não derramar nada fora. Tá derramando mesmo. É, vem assim a xeninga pra você. Não tô vendo de lado. Vem. Duas canas já deu, que a gente moeu um. Eita, com tanto. Tá me enganando. Eita, molesta. Passei mais pra aqui, ó. Era. Agora me enganou. Vai. Agora, quando chegar lá no corpo, vai lá. Tá, tá, tá. Vai lá. Aí, já tinha que dar uma... Aí, já tinha que dar uma... Vai, pega em cima. Devagar. Tem hora que a gente pega ele uma vez, ela faz muito mais. Eita, é água demais, menino. Primeiro, quando ele entrar. Vai, tá cedo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Passa só uma vez, filha. A gente vai vendo fora ali, vai. 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 Passa só uma viagem agora. Tchau. Mãe, depois de uma coisa aqui, não vai. Já dei uma água aqui, dá pra... Nunca a gente teve tanta água na vida. E vai, vai, vai. Tanto merda. Pra fazer rapadura. Tá fazendo rapadura, pra fazer rapadura isso. Bota no fogo, pra ver. Bota no fogo, pra ver. Assim, assim. Só maciando assim, ó. Só maciando. Não tem pressa, não. Olha, a gente aqui não tiver. Bacana, já tá aqui. Tá arrancando esses três. Tá arrancando os mesmos. É assim. É assim. Segura, Cris. Segura aí, Cris. Mais tarde, né, Tonho? Tem um pãozinho doce lá, Cris? Tem não. Oxê. Vai, trouxe aí. Vai, trouxe aí. Eu vou com uma dózinha de... Vai, dá o dia que fica, gente. A gente dá a vaca e a britoce, ela. Pera aí. Aí, depois vai, trouxe aí não. Aí, ela tem uma coisa. E essa daí agora, já vai sair a rapadura feita. Vai sair. Devagarzinho. Devagarzinho. É muita pressão. Tem uma gazinha pra... Vai, dá. Vai doer. Tem que ir a pressão. Tá vai esfremendo ela. Quando vai devagar, ela passar aqui, melhor pra ela. Passar o caldo. Passar muito rápido o caldo. Se ele não empresta, é totalmente só que ele tenha espaço. É. Dá um tempinho de... É ou não? Aí tem caldo. Não tem uma que não tenha caldo. É isso aqui, viu? Mas é possível mesmo, né? É muito caro. Não, mas... Não tem que me dar água, papai. Em cima, deixa... Não tem... Pegar o drone. Olha. A cana é a rua. Vai, dá uma... Vai, assim, não é? Olha. E vai, dá o bacinho aqui. Olha. Agora é aqui, ó. Aí tem pressão. Eita, puxa. Devagarzinho aqui, ó. Sim, ó. Vai, meu dedo aí, pô. Eita, puxa. Eita, puxa. Essa daqui, quando passa uma vez, fica na rua, pode parir. Não tem que ficar pinta assim, não. Olha, tá vendo? É que tem um pinho de caldo. É, porque estava seco mesmo, querido. Olha, olha. É que chamou o dedo aí. Vai, de novo, hein? Vai, deu pra vocês... É melhor... Aí sim. Agora sim. Agora sai caldo. Agora sai caldo. Vai, vai, vai. Vai, Tonho. Bota a pressão, Tonho. Vai, vai. Chupou. Eita, dá mais do que é da primeira vez, hein? Ô, gatinha lá. Tô dando pra ficar assim. Oi, mãe. Tem mais que fazer o velho, vai aí. Oi. Chama. Ainda ia mais um litro, um litro. Passou o café. Dobrando, dobrando. Vai, vai, vai. Ali dá pra sair uns cinco litros ainda de mel. Aqui, ó. É aquela que a gente botou aqui. Se você... Ela é pecando, é mole. Não tem como você jogar o parque todinho. O braço de ronado tá pegando. Eu tô todo me pegando agora, vai. Eu tô todo me pegando. Não, não é. Que doce. Vai de frente, fala pra cima. Agora quando ela chegar no final aqui, tem cão que faz e ela... Não. Vai arrebentar, eita. É um paraíso, é? Eita. Foi não, Diego. Bateu, Diego. Bateu em mim. Deve ter derramado pra fora. Derramo pra aqui. Ah, rapaz. Foi, 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 Passando a guiola. Essa é fininha? Sim. Fininha pra ter negative. Tem nada, vai. Tem nada? Agora é tudo. É. E temo o primeiro rei. Aí depois passa ela e outra. Devam passar... означendo ela lá logo daí, vai. Devagarzinho aparece. Devagarzinho aparece. Alô vai passando toda o vapor. E não rendia, não era Ronaldo? Eita! Eita, olha para aí o tanto de carro que tinha. Está ouvindo a cachoeirinha mesmo? Passava essa só e depois passava a outra. Não, porque ela ainda está dura. A hora de torcer ela é outra. A hora de torcer ela é outra. Ah, afastou-se. Eita, cara. Agora está todo cheio de corte. Ele cabe quase um dedo, não enriquei ele aí. Aí não derrama um carro de fora, não. Poxa, Diego está morrendo ali. Misericórdia do carro. É para fazer carro na mão. Já fez a primeira. Misericórdia. Pegando. Dá um copo de calda aí. O carro no meio da caia. Tudo foi botar no motor. Ele está ali. Ele fez a sua faca. Depois eu vou machar aqui dele. Está em voo. 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 Depois eu vou tirar os caras. Se saca no carro. Uma vez. Ela já tem passado uma vez. Uma vez. Ela não é no... Aquele beijinho ligado. Aquele motor. Olha. Deixa eu pegar aqui dentro. O quê? Na ração ali. Ele foi pegado. Não sei se era... Mostra aqui, Diego. A faca do do Diego. A manizagem estava morrendo. Era na Ana. Esqueceu ali. Botou. Vai pegar uma pancada aí. É mais... Deixa eu dizer o problema. Vai pegar aí. É mais doce. Está tudo bem? É mais doce. Está tocando. Está tocando embriagado. Olha aí como velho, tá mótima. Okay.